Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Edmar Reis subindo aqui no Santo Antônio. Quanta mudança aqui nessa avenida, do lado da torre aqui. Muita coisa mudou nesse bairro aqui, muita coisa. Antigamente era um bairro pequeno, olha hoje. Do lado aqui era o negócio do Varandinha, né? A gente vinha direto antes aqui. A quadra aqui, olha. Aqui embaixo é o Ribeirão, Esplanada, Altaville, Recanto dos Fernandes. Era uma casa ou outra só que tinha aqui de vez em quando. Agora Só Só crescendo o Pouso Alegre. É impressionante. Tchau. E aí Tchau. Dá pra ver a cidade inteira daqui Só os prédios da cidade Se quiser voltar pro centro João Paulo 2 Água doce, pizzaria Aqui é o bairro Altaville com João Paulo 2 Altaville do lado esquerdo e João Paulo 2 do lado direito Casarão ali, Oron Oron, festa, buffet e eventos Vendendo terreninho Imagina quando tá preso o terreno aqui Aluga-se casa ali Um parquinho pra criançada aqui Assessoramento do centro médico Olha a casona pra vender Outra aí também pra vender Aqui é o bairro João Paulo, hein, gente Aqui é só mansão Conhecendo um pouquinho de Pouso Alegre com vocês Subestação da Semig Fica aqui embaixo Faz tempo que eu não passo aqui Muito tempo Deixa aquele like, hein, gente Se inscreva no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer E aqui é só casa de alto padrão, gente Aqui é Aqui já vai sair na avenida de novo Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta e vamos sair na avenida de novo Olha aí Vamos dar uma volta e vamos sair na avenida de novo Aqui ainda vão ver a visão da cidade inteira Aqui agora Você pode ter certeza, quer ver? Olha a visãozinha da cidade A parte sul da cidade Já dá pra ver só um pedacinho já Mas já que nem vão conseguir ver toda a cidade Vocês vão ver Estamos do lado do Hospital Renascentista Aqui em Pouso Alegre Bem no alto do morro aqui Olha essa visão, olha isso aí Pouso Alegre é umas ladeiras, né E querendo ou não A cidade cresceu Aqui no sul de Minas é bem montanhoso Mas dá pra ver que é muita coisa Cresceu demais Olha isso aí Olha os edifícios lá Olha esse edifício panorama aí É bem panorama mesmo Olha aí Só igual diz o César Só o ladeirão, né Só o ladeirão E vamos sair aqui na via gastronômica Aqui em Pouso Alegre, né Olha aí Costela no Bafo Restaurante Chopperia É um dos mais antigos da cidade Desde quando eu era moleque Já existia o Costela no Bafo Do lado direito aqui o Fátima Aqui já é a parte, vamos dizer assim Do pessoal que tem o poder aquisitivo melhor já Igual o meu bairro João Paulo ali Fátima 1, Fátima 2, Fátima 3 E assim vai indo E é isso aí pessoal Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa aí o sininho das notificações Pra ajudar a fortalecer cada vez mais Obrigado a todos que assistem nossos vídeos De uma forma onde eu te contribui Valeu, muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Valeu gente Um abração Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.